Seja muito bem-vindo ao programa Em Foco aqui na Regiões TV. É a altura, Rogério, de apresentarmos... Olá, boa noite. De apresentarmos os nossos convidados. Sr. Padre Jardim, muito obrigada, o homem que é da Rede Europeia Antipobreza e o Nuno Camilo, Presidente da Associação Comerciantes do Porto. Muito obrigada aos dois. Já vão ver porque é que nós estamos aqui a falar com eles. Deste lado, deste lado é a Federação Académica do Porto, com o Gabriel, o Gabriel Barros, que é estudante de Engenharia. Nós já vamos saber, Gabriel, o que é que aconteceu consigo. E aqui com o nosso amigo responsável da Federação Académica do Porto, que vai estar aqui o João Coimbra, que vai estar também aqui a explicar-nos exatamente o que é que se passa com as bolsas de estudo. Bom, e esta semana, Rogério, do que mais se falou foi de pobreza, mas também de abandono. Muito de solidão. Esta semana, infelizmente, nos jornais da comunicação social tiveram vários casos de solidão que acabaram em tragédia, em mortos, praticamente por abandono. E era por aí que eu começava a minha conversa com o Padre Jardim, uma vez que, sendo parco numa zona, numa das zonas mais pobres da cidade, e onde há casos de idosos isolados em andares, em casas, gostava de saber se na Vitória, se na sua paróquia, há casos destes, ou se consegue evitar, apesar de tudo, esta solidão. Bom, boa noite, muito obrigado pelo convite, por estarem aqui também hoje. De facto, a realidade do centro histórico não é única, mas a habitação é muito típica, porque as residências situam-se sempre no quarto ou quinto piso, ou nas águas frutadas. Este primeiro elemento leva aqui os que ficaram a residir na zona, porque os jovens e a meia parte das pessoas que tinham capacidade económica, saíram. Eu estou ali há 40 anos e já abandonaram aquela zona mais de 20 mil habitantes, o que significa que ficaram aqueles que não têm capacidade para se deslocarem no êxodo. As regras alternativas de vida também. Como nesta zona, uma grande parte das pessoas vivem em famílias desestruturadas, acontece que, por motivos múltiplos, há muita gente que vive sozinha. Mas como é que um jovem, principalmente dirigente associativo, olha para esta situação, para falar já da busca da violina, e da geração, digamos, parva, como é que estamos aqui a discutir, mas como é que os jovens olham para o país, não é? Boa noite. Antes de mais, queria agradecer em nome da Fundação Académica do Porto o convite que nos foi endereçado para estar aqui presentes. Esta é uma questão de tal modo lata e tem estado de tal forma na berra que é fácil nós termos uma opinião acerca da mesma. É óbvio que os centros urbanos estão deitados ao abandono, que estamos com problemas de cariz social graves, como se tem visto ultimamente também. contudo, queremos que falhe um sistema todo por trás, tal como estavam ali os outros interlocutores a dizê-lo, do suporte que isto tem causas, o que nos tem levado a isto é uma sociedade, o dito capitalismo que nos tem levado a isto, que é uma sociedade competitiva, que bota os outros ao abandono, e que impede que tenhamos políticas de integração social e de responsabilização social, porque é disso que se trata efetivamente, porque todos, se hoje em dia os nossos idosos estão a ter estes problemas, um dia mais tarde seremos nós. Há milhares de alunos que estão em risco de ter que deixar de estudar porque ficaram sem bolsas ou ficaram com grandes reduções de bolsas. Afinal, o que é que se passa muito concretamente em relação a isto? Boa noite, mais uma vez, o que se passou neste último ano e que tem vindo a ser falado, tem tido um grande protagonismo mediático, é, se eu julgo que em junho um decreto de lei regulamentar de atribuição de apoios sociais... Um famoso 70, não é? Um famoso 70, não é? Um famoso 70. Que é um decreto que inclui no mesmo como uma premissa à partida incorreta de considerar as bolsas de estudo um apoio social, que deviam ser vistas não como um apoio social, mas como um investimento no futuro do país, porque é a visão mais lógica para o mesmo e a interpretação que a Federação Académica do Porto tende a dar-lhe, que numa Europa que se quer evoluída e tecnológica e científica, é por demais retrógrado um Estado estar a ver que atribuir uma bolsa a um estudante, uma igualdade de oportunidades que lhe permita estudar num nível superior, é um apoio social e não um investimento. Na sequência desse decreto de lei, foi publicado um regulamento de atribuição de bolsas de estudo, posteriormente normas técnicas e todos estes regulamentos vieram fazer o quê? Diminuir o número de estudantes bolseiros em primeira água e diminuir o valor médio da bolsa dos que mantêm a bolsa. Fabri, você sabe o que é que se passou, não é? Sei, eu sou aluno bolseiro e vivo numa residência universitária, por isso vi alguns problemas que houveram. Até o ano passado, para ter bolsa, os alunos tinham que fazer uma porcentagem, 40% dos 60 créditos, que dava a volta dos 20 e 40. Pois é, isto é complicado, estas coisas são todas... Neste momento, as disciplinas que se faz na Faculade têm um peso, esse peso é quantificado por número de créditos, ou seja, uma disciplina pode valer 5 créditos, pode valer 6 créditos, pode valer 7 créditos. Então tem a ver, no fundo, com o aproveitamento escolar? Exatamente, tem a ver com o aproveitamento escolar. E com a dificuldade da disciplina também? Exatamente, normalmente uma disciplina com maior número de créditos tendo a ser mais difícil, é enorme. É assim como eram as anatomias na medicina, e como eram os direitos civis nos direitos. Eu tenho a impressão, quando eu por aí, que têm maiores números de créditos, que são aqueles chamados cadeirões, não é? Mas faz favor de explicar porque é que você perdeu a bolsa, que a história deste rapaz é extraordinária. Eu não perdi a bolsa, foi bastante reduzida. Mas aquilo que eu estava a falar, do aproveitamento mínimo, até o ano passado, com o regulamento antigo, os alunos candidatavam-se à bolsa e foram informados que teriam que fazer 40% dos 60 créditos, que dava 24 créditos, para se poder candidatar no ano seguinte à bolsa de estudo. Muito bem. O que aconteceu? Durante o ano letivo passado, por alguma razão, houve quem tentasse garantir os 24 créditos para poder ter bolsa este ano, e com um novo regulamento, que diz que os alunos têm que fazer... O regulamento foi publicado quando? Foi, e este é outro dos problemas da regulamentação. O decreto saiu em junho ou julho, e as normas técnicas foram publicadas já com o ano letivo em decurso. Manon, Camilo, é tempo de falarmos das mercérias tão queridas, tão desejadas, por duas grandes marcas portuguesas, que agora estão a discutir para que é que fica com as mercérias, as mercérias da Baixa, de Lisboa, de Viena, do Castelo, que amor tão apaixonado é este subitamente pelas pequenas mercérias. O que é que isto quer dizer? Significa que, neste momento, esgotou o mercado das grandes superfícies e é necessário continuarem a crescer. Esta é a primeira ilação que nós tiramos, pelo menos a Associação dos Comercientes do Porto, tira em relação a esta situação. Porque se nós formos a ver o que aconteceu no Porto e fora dos grandes centros Porto e Lisboa, estão concentradas 50% das grandes superfícies. E, neste momento, há duas cadeias, não querendo fazer publicidade, há dois grandes grupos, em termos de retalho, que têm uma predominância muito grande no mercado. Isto faz com que eles, neste momento, não consigam crescer mais, não só porque o crescimento económico no país, neste momento, atravessa a crise que atravessa. Nós vemos o poder de compra das pessoas cada vez a diminuir mais, vemos as pessoas também com problemas no que diz respeito ao desemprego. Portanto, tudo isto é motivo e faz com que, neste momento, haja uma necessidade de abrirem novas oportunidades para as grandes superfícies, entenda-se, os grandes grupos de retalho. Então, numa lógica de escala, têm que procurar o novo nicho, e o novo nicho é realmente as mercearias, que é para conseguirem escoar estoques que eles têm em quantidade, nomeadamente também em linha branca. As voltas que isto tudo dá. De qualquer das formas, em relação ao comércio tradicional no Porto, passámos o Natal aqui há pouco tempo, como é que estão as coisas? Quais são os números? Eu sei que o Nuno Camilo traz aqui uns, enfim, uns bastante simpáticos e outros bastante complicados. Bem, eu acho que a primeira questão que nós temos que tirar e lá são, é em relação à liberalização dos horários. desmistificar de uma vez por todas essa que foi a grande teoria, que na altura o Governo avançou e as grandes superfícies avançavam, que iam criar postos de trabalho. E nós vemos que no ano de 2000, nós tínhamos aproximadamente, no quarto trimestre do ano, 751 mil trabalhadores. Depois, em 2009, tínhamos 753 mil trabalhadores. Portanto, estamos a falar em, numa diferença de nove anos, cresceu-se 3 mil postos de trabalho. Estes 751 mil e 753, estamos a falar em grandes superfícies e comércio tradicional. Então, até para a semana. Até para a semana.